Bom dia amigos e amigas, vou apresentar para vocês a Captiva 2011 2.4 Mostrar internamente agora para vocês, revestimento dos bancos em couro Ar-condicionado digital, câmbio de seis marchas, acionamento de freio eletrônico Volante com multifunções Airbags, esse é um dos grandes destaques também dessa versão Trabalha com oito airbags, sendo dois do painel frontal, dois dos bancos dianteiro Mais dois nas colunas dianteira e mais dois na coluna traseira Observem só, é um carro liso, sem detalhes Cinco pneus zero quilômetro Observem, vejam, olha que carro liso, carro sem detalhes, um carro bonito, sem reforma Pinturas originais, inclusive uma pintura metálica, perolizada, que é linda Principalmente a luz do dia, vejam que show de carro Ela está disponível em nosso site, como vocês podem ver E com uma oferta espetacular, R$ 38,890 Venha visitar, venha conhecer, venha testar Será um grande prazer recebê-los aqui R$ 38,890 R$ 38,890 Arrata Arrata Arrata